Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal ativando o sininho das notificações. Talita Valente e Danilo. Uma história de amor que infelizmente chegou ao fim aqui na Terra. Mas o amor de Talita por Danilo ficará eternizado em seu coração e em sua memória. Em uma entrevista emocionante, Talita abriu seu coração e não conseguiu conter as lágrimas ao falar do último desejo de Danilo, que tragicamente não pôde se realizar. Talita se emocionou ao compartilhar o sonho de formar uma família com Danilo. E suas palavras tocaram profundamente o Brasil, levando todos nós às lágrimas. Ele era uma pessoa incrível, amável. Ele tinha um coração gigante, generoso, íntegro, ético, esforçado, estudioso, justo. Ele tinha muitos, mas assim, muitos pontos positivos. A determinação dele era algo realmente inigualável. Era uma paixão, uma dedicação. Todos os anos, tudo o que era voltado para a aviação, ele sempre se dedicou integralmente. Ele se doava. Ele era uma pessoa muito querida. Uma pessoa que me ajudou em inúmeros momentos, de inúmeras formas. Me ajudou a me desenvolver enquanto pessoa. Então, eu só queria poder falar com ele. Me despedir dele. A gente tinha trocado mensagem. Ele falou que estava saindo de casa, indo para o aeroporto. Falou como que estava a escala dele do dia. E que logo ele voltava. Tínhamos muitos planos juntos. Nós já morávamos juntos há bastante tempo. Mas o nosso maior sonho. E uma coisa que a gente esperava que muito em breve acontecesse. Era ter filhos. Então, eu sinto muita dor disso não ter acontecido com ele em vida. Não consigo acreditar até agora. Ainda não caiu a minha ficha. Eu tentei ligar várias vezes para ele. Eu mandei mensagem. Mesmo hoje, eu já mandei mensagem para ele de novo. Em memória dos amigos que partiram, um piloto da VoIPES utilizou o microfone durante um voo para Cascavel para defender a segurança da empresa e da aeronave. Além disso, uma ex-comissária também se manifestou em defesa da VoIPES e da segurança da aeronave ATR-72. Boas-vindas no nosso ATR-72 500. Voa agora 2282 destino a Cascavel. Prevemos duas horas e quinze minutos de volta a Cascavel. Tempo e rota é bom apenas na saída aqui de São Paulo. Essa chuvinha, um pouquinho de turbulência. Nada que atrapalhe o nosso voo. É notório, e todos vocês sabem, do acidente que aconteceu ontem com os nossos amigos aqui da base de São Paulo num voo de Cascavel, retornando aqui de São Paulo. Gostaria de dizer que é uma fatalidade. O Romano, comandante, era meu amigo pessoal e todo mundo que estava a bordo, conhecia há muito tempo. Então, eu só peço a vocês três coisas. A primeira é que... Toda vez que vocês ouvirem alguma coisa sobre o ATR, vocês informem que o ATR é um avião ultra-seguro. Existem mais de duas mil unidades voando no mundo. É um avião que voa na Europa, voa nos Estados Unidos, voa na neve. Então, ele não tem problemas para operar condições de gelo. Ele, sim, é um avião mais suscetível, porém, ele é um avião que tem todas as proteções e todas as seguranças para poder fazer essa operação. O segundo, eu vou pedir que cada vez que vocês ouvirem alguém falar alguma coisa sobre esse acidente ou sobre a nossa companhia, que vocês peçam respeito, porque todos nós somos profissionais, temos família, filhos, e essa tragédia não atinge só quem pereceu nesse acidente. Atinge todos nós. Nós estamos aqui hoje com todo o nosso coração dando o nosso melhor, o máximo de profissionalismo para poder cumprir a nossa missão, que é trabalhar para vocês com bastante segurança, levá-los com bastante conforto até o seu destino. E terceiro, eu peço a oração de vocês para cada um dos nossos colegas, para cada um dos passageiros que estão a bordo. Tenho certeza que a intenção da companhia de todo mundo é que todo mundo chegasse bem aqui em São Paulo, tranquilo. Por enquanto é isso. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham uma ótima viagem. Nós vamos fazer de tudo para chegar ao Pantor, em Cascavel, minimizar esse atraso. Infelizmente, nós tivemos que aguardar essa aeronave chegar em São José do Rio Preto, sair um pouquinho atrasada de São José do Rio Preto, mas tenho certeza que todos vocês entendem. E por enquanto é isso. Fiquem com Deus, tenham uma ótima viagem. Sigam rigorosamente as instruções de nosso comissão. Pela atenção, obrigado. Bom dia, meu nome é Evelyn, eu tenho 45 anos, sou uma ex-comissária de bordo. E eu vim explicar aqui uma coisa, que tem muita gente falando bobagem nessa internet, e que para quem é ex-tripulante, e como a gente sempre brinca, gasolina de aviação corre na minha veia, e para sempre vai correr, eu vim explicar uma coisa sobre comprar passagem, do que está todo mundo falando, da Latam, e na hora você descobrir que você está voando pela Voipés. Em primeiro lugar, deixar claro de que a Passare do Voipés é uma companhia que existe há mais de 30 anos. Esse foi o primeiro acidente. Então não venha dizer que porque voa um ATR, é uma companhia ruim. O ATR é um avião produzido por uma empresa, que parece ser do grupo da Airbus. Então assim, não é uma empresa qualquer. Ele não é um teco-teco. Se vocês forem procurar como é que funciona um ATR, ele nada mais é que um avião normal, aquele grande, que você acha super seguro. Então, a diferença é que as hélices do ATR estão para fora, e as hélices do Boeing ou do Airbus estão dentro da caranagem do motor. O funcionamento é o mesmo. Ah, mas porque eu vi que o ar-condicionado do ATR, o ar-condicionado do ATR não funciona quando está em solo, porque o ATR não tem um dispositivo, vamos chamar assim, adicional, chamado APU. APU, eu vou colocar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui, parece o do avião. Isso é o APU. Isso é como se fosse um motor adicional que dá energia para o avião. O que acontece? Assim como o seu carro, quando você está abastecendo, você não pode ficar com o motor ligado no posto de gasolina, o avião é a mesma coisa. Então ele não pode ficar com o motor ligado para que energia, ar-condicionado, funcionem durante o abastecimento. Então esse tipo de avião tem o APU, que serve como uma bateria extradicional para que os sistemas elétricos, incluindo o ar-condicionado, possam funcionar enquanto o avião está sendo abastecido. A diferença é que o ATR não tem APU. Então enquanto ele está sendo abastecido com motores desligados, o ar-condicionado não pode funcionar. Então não é que está quebrado, que não está funcionando. Não, ele não pode funcionar por razões de segurança. Aí o que as pessoas estão falando? Ai, comprei uma passagem da Latam e de última hora me disseram que eu ia voar voo e pés. Será mesmo? Em agosto, eu vou, agora no final do mês, eu vou fazer um evento em Fernando de Noronha. E aí eu te digo, eu simulei no site da Latam, no aplicativo da Latam, uma passagem de Congonhas para Fernando de Noronha. Sabendo que em Noronha jatos não podem mais pousar, eu fiz a busca sabendo o resultado que eu ia ter. Saio de Congonhas 7,50. Chego em Noronha, saio de Congonhas 7,50. Chego em Noronha 10 para 5. Latam Airlines vai de Congonhas a Recife. De Recife a Noronha, operado pela... Voo e pés. Então não é que, ai, de última hora a Latam... Não, não. A Latam já sabe as rotas que ela consegue operar com os jatos. Quando ela não pode operar com os jatos, ela faz uma cold share. Ela faz um voo operado por uma outra companhia aérea para que você possa chegar ao seu destino. No caso, Congonhas, Noronha. Você chega em Congonhas com avô e pés. Então, causar sensacionalismo, botar medo nas pessoas quando você não tem conhecimento técnico do que você está falando, é muito complicado. Eu fiz um vídeo ontem e eu recebi umas perguntas tão lindas de pessoas genuinamente curiosas sobre como funciona. Porque eu falei sobre alguns procedimentos de segurança. No caso, eu falei naquele vídeo em específico, eu falei sobre colocar a tua bagagem embaixo do assento à frente. O porquê que se pede isso? E eu vi que tem pessoas que realmente querem aprender. Agora, usar o TikTok em cima de um acidente para monetizar, para viralizar, para fazer sensacionalismo, é de uma baixíssima moral tão grande. Mas é tão grande que é nesse momento que você fala meu Deus, a vontade que dá é de morar no meio do mato e não ter contato com o ser humano. Porque, sinceramente, as pessoas estão muito baixas. Mas é isso. Esse vídeo era sobre isso. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho